Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva E o nosso tema agora é como essa pessoa vai agir em relação a você Como essa pessoa vai agir em relação a você Traz a energia dessa pessoa pra cá e vamos descobrir como essa pessoa vai agir em relação a você O canal, você já sabe, é o Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Gratidão a todos vocês que fazem do canal Enigma um verdadeiro sucesso, pessoal Vamos ver como essa pessoa vai agir em relação a você Lembrando a vocês, consultas particulares O WhatsApp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer magia e especialidade na área amorosa, tá bom? Bom, quero lembrar vocês da promoção aonde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar consulta, tá pessoal? As três opções estão feitas Opção 3 a pedrinha branca Opção 2 a pedrinha marrom E opção 1 a pedrinha azul Faça a sua escolha Experimentaliza a opção que você mais se identificar E vamos dar continuidade Na dúvida, dê uma pausa no vídeo para você fazer a sua escolha, tá pessoal? Como aqui o canal é um canal que as leituras são mais rápidas, porém objetivas Para quem escolheu a opção número 1, a pedrinha azul, gente Como essa pessoa vai agir em relação a você? Canal Enigma do Oriente O que essa pessoa vai fazer, gente? Como ela vai agir em relação a você? Mentaliza a pessoa e vamos descobrir Bom, para você que escolheu a opção número 1 Como essa pessoa vai agir em relação a você? Vejo aqui que essa pessoa, uma pessoa Que ela está buscando o equilíbrio dessa situação É uma pessoa que no momento Ela se encontra negando os sentimentos dela por você Ela tem medo de te perder Ela não está bem, gente Essa pessoa realmente Ela está com alguns obstáculos na vida dela Só que essa pessoa É uma pessoa que tem muita paixão por você Tem muito desejo E vejo ela te mandando uma notícia Uma mensagem Movida por esse desejo E com muita rapidez Ela não demora a se comunicar Alguma notícia inesperada ela vai te trazer, tá gente? Ela está buscando o equilíbrio dela Ela está tentando ficar no racional Porém, ela não vai conseguir Ela gosta muito de você Essa pessoa Você representa o sonho realizado na vida dessa pessoa E eu vejo que essa pessoa É uma pessoa muito Que tem muito sentimento por você, tá? É uma pessoa que quer ter uma satisfação com você E longe de você Ela fica muito mal Vejo aqui que essa pessoa É uma pessoa que Ela se afastou com você sentindo amor Tá? Ela se afastou Ela virou as costas Sentindo amor E o desejo dela É de renovar a aliança com você É de ter uma nova chance na sua vida E esse é o jeito que ela vai agir Ela vai agir Para que vocês possam ter uma renovação Uma reconciliação desse amor Essa pessoa pensa muito em você E ela acredita que o momento está bem favorável Para ela se reaproximar Ela acredita que ela se reaproximando agora Ela vai ter felicidade e êxito com você E realmente Ela quer um compromisso mais sério com você Essa pessoa tem um grande sentimento por você Essa pessoa descobriu que te ama É uma pessoa que vai agir com sabedoria Para poder se reaproximar de você Vejo que a maioria das pessoas aqui Estão afastadas Houve um término Ou aconteceu uma coisa muito grave Que abalou o relacionamento de vocês Mas eu vejo que essa pessoa aqui Não perdeu a esperança E ela vai trabalhar Vai se dedicar Para poder ter você de novo na vida dela É assim que ela vai agir Depois dessa tempestade Vem algo melhor para vocês Vem um novo ciclo Essa pessoa definitivamente Não saiu da sua vida Ela está buscando o equilíbrio Dessa situação toda aí Força para poder resolver Tudo que foi feito Todo mal entendido Porque essa pessoa tem sentimento por você E ela vai tentar corrigir Seja lá o que aconteceu aí Para a maioria das pessoas É assim que essa pessoa vai agir Vai agir no intuito de se reaproximar de você E superar esses obstáculos aí Ok? Bom Lembrando a vocês Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer magia Qualquer feitiço Especialidade Amarrações amorosas Tá bom? Lembrando a vocês Da promoção Aonde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Resposta é ver a gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar a consulta Ok, pessoal? Se inscreva no canal E deixe o seu like Ative o sininho Deixe o seu comentário Opção 2 A pedrinha marrom Como essa pessoa vai agir Com você, pessoal? Pensa na pessoa Traga a energia dela pra cá Por favor, pessoal Gratidão a todo mundo Que elogia os vídeos Gratidão pra você também Que dá o dislike aí Dá o like negativo Muita luz pra você também Afinal Cada um sabe O que é melhor pra si Né, gente? Bom, pra você Que escolheu a opção número 2 Como essa pessoa vai agir? Gente Eu vejo que essa pessoa É uma pessoa Que tá com mais pureza Com mais clareza no coração Tá mais honesta Essa pessoa descobriu Que tem muito desejo por você Aqui Essa pessoa vai agir Para se reaproximar de você também Ela tá com uma visão mais criativa Ela tem outras opções Mas só pensa em você, gente Você é a pessoa Que ela quer ter envolvimento emocional Veja essa pessoa Querendo resolver essa questão Com bastante rapidez Eu vejo que ela vai ter sucesso Tá? No que ela quer Que é você e o caso, né? Essa pessoa Vejo ela se movimentando E com isso Trazendo uma movimentação positiva Uma grande mudança positiva Em relação a você e a ela Essa pessoa Tá muito apaixonada por você E quer um romance com você Ela tá equilibrando essa situação aí Ela tá buscando possibilidade Pra se reaproximar de você E vai querer uma segunda chance Para iniciar um novo ciclo com você Essa pessoa hoje É uma pessoa Que ela quer trazer uma segurança Uma estabilidade pra você Essa pessoa tem uma mania de controlar Eu não vou negar pra você Se você deixar Ela vai querer te mandar também Porém Uma pessoa que tem muito desejo Tem muito amor E ela vai querer sim Fazer o melhor pra você E movida por essa paixão Ela vai tomar iniciativa E ela vai querer esse elo Mais forte com você É assim que ela vai agir Essa pessoa tem muito tesão por você Tem muito desejo E vejo ela realmente falando pra você Abrindo o coração dela Não combinou com a sua realidade Porque são muitas pessoas Faça uma consulta particular WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos Qualquer feitiço Qualquer magia Especialidade Amarrações amorosas Tá bom? Lembrando a você da promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Resposta A ver a gravação de áudio Pelo WhatsApp Se inscreva no canal Deixe o seu like Opção 3 A pedrinha branca Gente Como essa pessoa Vai agir com você O canal Você já sabe É o enigma do oriente É o canal da coruja Eita Aqui tem gente sofrendo Vamos que vamos Pra você Meu amigo Minha amiga Que escolheu a opção número 3 Como essa pessoa Vai agir com você Quem está separado Quem está frio Essa pessoa Vai fazer uma grande virada Grande reviravolta Se você está longe Dessa pessoa Essa pessoa retorna Para o teu caminho Tá? Se a pessoa está fria Ela vai ficar mais amável Vejo aqui gente Essa pessoa aqui Ela chega Ela vai parar De mendigar amor Ela vai parar De relacionamento desigual Ela vai realmente Te dar valor Tá? Por isso que eu vejo Uma grande virada Nessa situação Parece que essa pessoa Nunca te tratou Do jeito que você merece Só que essa pessoa O que ela fez? Ela parou Pensou Ela reavaliou A situação Ela está com mais Flexibilidade E está mais honesta Está mais equilibrada E vai te chamar Para ter uma conversa Franca Por quê? O amor nessa pessoa Está crescendo E essa pessoa Sabe Que merece Te dar o melhor Que você é merecedora De ter o melhor Tá? E o amor que ela sente Por você Está crescendo Muitos aqui Estão separados Houve uma finalização Sem você Essa pessoa Está carregando O mundo nas costas O caminho dela Está horrível Por isso que ela quer Uma nova oportunidade Com você Por isso que ela quer Uma reconciliação Aqui é para quem Já teve alguma coisa Essa pessoa Longe de você Ela está sofrendo Muito Muito, muito, muito E por isso Que ela quer voltar Para a sua vida Porque ela está Com medo de te perder Sabe que fez caquinha Sabe que não está Na direção certa Está sentindo sacrificada E está morrendo de medo Que você arrume Uma outra pessoa Por isso que ela vai tirar Esse afastamento Esse término É por pouco tempo Ela já está pensando Em agir, tá gente? É Canal Enigma do Oriente Aqui, ó Nós falamos na lata O que você merece saber Não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta particular O WhatsApp Você já sabe É o 2199-703-7548 Gratidão